Depois da tempestade do século, como lhe chamaram os meteorologistas, Nova Iorque amanheceu. Sandy deixou um rastro de destruição. Arvores arrancadas, carros arrastados pelas enxurradas. A cidade que nunca dorme acordou deserta. A violência de Sandy surpreendeu. Ontem à noite podíamos olhar para esta rua e ver um rio a correr na nossa direção. Para si, uma coisa saída de um filme foi inacreditável. Estávamos a fazer comparações com o furacão Irene no ano passado, por isso creio que ninguém esperava o que aconteceu. Temos de estar preparados. As autoridades da cidade estão a analisar os estragos. Depois das inundações da noite, é necessário drenar os túneis do metro de modo a devolver à cidade o meio de transporte mais popular de Nova Iorque. A Big Apple sofre, mas recupera.